Olá, amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Sabrina, trabalho com solicitação de visto desde 2013 e eu estou aqui hoje para dar uma boa notícia para vocês, que são as datas de antecipação das entrevistas do consulado. O consulado está se empenhando, ele já notificou todos aí que eles estão se empenhando em conseguir essas datas e está dando super certo. A gente tinha muitos clientes agendados em outubro, novembro e dezembro de 2023 e a gente está conseguindo antecipar para o início de 2023. Ah, Sabrina, mas 2023 ainda? Gente, falta só quatro meses para o ano acabar, então não perca tempo, faça o seu processo o quanto antes e a gente aqui sempre busca para essa antecipação. O consulado também soltou uma nota falando que no mês de maio foram mais de 80 mil emissões de vistos, foi mais que antes da pandemia, em um mês só, pensa só. Então não perca tempo, gente, faça o seu processo o quanto antes, que aí a gente vai buscando essas datas e conseguindo antecipar. Precisa só um pouquinho de paciência, mas a gente está conseguindo. Não perca tempo, faça o processo o quanto antes. E algum lugar aqui vai ter o nosso WhatsApp, tá? Não perca tempo, entre em contato com a nossa assessoria e faça o seu processo.